Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aulinha de artes com massinha hoje. Hoje nós vamos brincar com massinha. Vamos lá? O que a tia Nara vai fazer hoje? Essa semana, crianças, nós vamos trabalhar o Natal, a semana toda. Ontem nós fizemos a nossa musicalização, vocês gostaram? A tia cantou só músicas de Natal, a tia e o Miguel. Foi bonitinho, não foi? A tia cantou e preparou com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos fazer uma atividade com massinha sobre o Natal. Amanhã, quarta-feira, será a hora do conto, de Natal. Quinta-feira, caixa surpresa, de Natal. E sexta-feira, uma atividade de artes, que a tia Nara vai ensinar para vocês a confeccionarem alguma coisa sobre o Natal. Tá? Então a semana inteira nós vamos trabalhar o Natal de forma lúdica e dinâmica. Certo? Então o que nós vamos fazer hoje com a massinha? A tia vai fazer uma árvore de Natal, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tem que ser com o tema Natal. Tá? Então, vocês peguem as massinhas de vocês, escolham, pensem em alguma coisa que vocês gostariam de fazer. E vocês vão fazer para a tia. A tia vai colocar em cima de uma folha que está com plástico, ó. Porque assim a massinha não gruda na mesa. Depois a tia pode tirar, enrolar e guardar, tá? Então a primeira coisa, a tia Nara vai escrever na folha aqui, Natal. Tá bom? Então, ó. A tia vai escrever aqui, ó. Na. Natal. O meio, a tia vai escrever de preto. Depois ela apaga no plástico, por isso que é gostoso de fazer em cima do plástico, tá? Porque dá para tirar a massinha e dá para limpar também o escrito. Ó. Natal. Então vamos lá? A tia vai fazer uma árvore, tá? Então, primeiramente, a tia vai fazer um rolinho, né? Para a gente fazer o pinheirinho. Então tem que abrir a massinha, né? Mas vocês façam aí o de vocês, tá? O que vocês quiserem fazer. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Cada um fazendo o seu aí, para ficar bem bonito. E vamos modular esse pinheirinho, para ficar do formato de um pinheiro. Né? Cada um fazendo o seu. Para ficar bem bonito a sua árvore. Vocês já montaram a árvore de vocês? A mamãe já montou aí? A tia já montou a minha aqui. O Miguel adora. Ele está adorando essas coisas de Natal. Ele está muito empolgado. E vocês? Vocês gostam de Natal? Gostam de ajudar a mamãe a montar a árvore? A tia adora. Tudo que é de Natal. Acho muito bonito. Aí, estou fazendo o meu pinheirinho. Cada um faz o seu aí. Quero só ver como que vai ficar a massinha de cada um aí. Como que vai ficar essa árvore. Vou mostrar a da tia como é que está ficando para vocês. Olha lá que gracinha que está ficando o meu pinheirinho, criança. Olha que gracinha. Não está? Agora, eu vou fazer para o meu pinheirinho um vasinho para pôr ele. Porque ele não pode ficar no chão, né? Ele tem que estar dentro de um vasinho. Não é verdade? De vocês também, né? Não dá para estar aí do nada dentro de alguma coisa, né? Então, a tia vai pôr ele em um vaso. Um vasinho bem bonitinho, assim. Vou borrar aqui, assim. Ajuda a dar régua para ficar retinho. Assim. Olha o meu vasinho. A tia pôs o meu pinheirinho. Está ficando fofo. E agora? O que está faltando no meu pinheiro? As bolinhas. Vamos fazer, então. Vamos colocar bolinhas para enfeitar. Vai ficar bem fofo. O pinheiro da tia. Vocês coloquem e façam o que vocês quiserem, tá? Só tem que ser de Natal. Quem quiser fazer um Papai Noel, pode. Né? Quem quiser fazer a Éfri, pode. Gationara. Um anjinho. Né? Cada um faça a sua árvore aí, a sua arte de massinha. E manda a foto, hein, crianças? Eu quero ver. A tia gosta de receber as fotos para a tia ver como que vocês fizeram a aula que a tia mandou. Né? Na árvore de vocês, as bolinhas são coloridas? Ou a mamãe põe de uma cor ou duas? Tem árvore que às vezes coloca só bolas vermelhas, né? Ou vermelha com dourada. A da tia é uma árvore de bolas de fotos. A tia mandou fazer um tanto de fotos. E coloquei na minha árvore. Depois eu mostro para vocês, tá? Olha como que ficou a árvore da tia. Quem viu a musicalização ontem, ela aparece, né? Põe aqui as bolinhas para ficar bem delicado. Tá ficando uma árvore de Natal muito fofa. Muito linda. Tá muito fofinha a minha árvore, viu? Tá uma gracinha. Vou mostrar, hein? Vocês vão apaixonar na minha árvore. Olha só como que ela tá ficando. Olha que gravinha. Agora a minha árvore já tem bolas. O que que tá faltando nessa ponta aqui? Quem sabe o que a gente põe lá na ponta da árvore? Uma estrela. Vamos fazer uma estrelinha. Olha aqui. A estrela tem que ter. Na ponta da árvore, geralmente, tem uma estrela, né? A estrela de Natal. Vamos tentar fazer, né? Que estrela é mais difícil, né? Pra fazer, assim, de mazinha. Já tinha na hora de tentar. Fazer uma estrelinha aqui. A estrela tem cinco pontas, né? De Natal. Ah, que gracinha que ficou, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha que tudo. Olha que gracinha. Ah, eu amei. Não tá linda? E agora? Agora, sabe o que a tia vai pôr? Lá embaixo, eu vou fazer um laço. Um laço vermelho pra me fazer... Pra me pôr na minha árvore. Porque eu acho que fica muito bonito quando tem, assim, um laço. Vou tentar fazer aqui, ó. Um laço. Vermelho. Assim. Vou mostrar, tá? Muito bem, meus amores. Já fiz o meu lacinho. Vou mostrar pra vocês como que ficou lindo o enfeite de Natal da tia. Eu amei. Vou fazer uns risquinhos aqui. Pra dar um tchanzinho. E vamos lá. Tchan, tcharará. Olha lá como ficou o pinheirinho da tia de Natal. Com lacinho e tudo. Olha. Amei. Não ficou lindo? Amém. Façam de vocês. Mandam uma foto pra tia. Que eu quero ver qual o enfeite que vocês fizeram de massinha. Qual o arte de massinha que vocês fizeram sobre o Natal. Um beijo, meus amores. Tchau. Fiquem com Deus. E até amanhã na nossa Hora do Conto. E até amanhã na nossa Hora do Conto.